Lucas capítulo 15 a partir do verso 11, é um texto bem conhecido de todos nós, você pode ficar de pé pra nós lemos a palavra de Deus, a partir do verso 11, o capítulo 15 de Lucas diz assim, e disse, quem disse gente? Jesus, um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestílio, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-me-nos e regozijar-me-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, aleluia, pode se assentar, eu amo as parábolas, porque através das parábolas, Jesus estava contando uma história, mas através dessas histórias que se aproximavam muito do cotidiano, daquele contexto onde Jesus estava inserido, do costume daquela época, da vida que as pessoas levavam, ele estava traduzindo, apresentando às pessoas quem era Deus Pai, e essa parábola de uma maneira muito especial, eu tenho uma predileção pelas parábolas, porque é o próprio Jesus contando, e é o próprio Jesus revelando os mistérios do reino, numa linguagem simples, cotidiana, onde havia uma identificação com a realidade do povo, então eu presto muita atenção a elas, e essa especialmente, ela fala muito comigo, porque o cristianismo é a única religião, que apresenta Deus como pai, e quem apresentou a Deus, revelou Deus como pai, foi Jesus, até ali, os judeus não tinham uma concepção de Deus como pai, Abraão era pai, pai e Abraão, não, mas Deus não, e aí veio uma revelação de Deus como pai, então quando eu olho para essa parábola, eu vejo uma coisa tão linda, maravilhosa e poderosa, sendo ensinada de uma maneira tão simples, e Jesus pinta esse quadro para a gente, ele conta essa história para a gente, e ele é o caminho à verdade e à vida. Então, quando a gente lê a parábola do filho pródigo, a gente está vendo a verdade sobre a paternidade de Deus, que é revelada nessa mensagem. E aí, de uma maneira muito comum, a gente logo se identifica com esse filho mais moço. Ah, mesmo aqueles de nós que nascemos num lar evangélico, quantas vezes a gente pega a nossa herança e desperdiça dissolutamente. Quantas vezes a gente pega o nosso dom, a nossa habilidade, a nossa criatividade, a nossa vida, a nossa juventude e desperdiça vivendo para nós mesmos. A gente fala com Deus, Deus, me dá aí, me dá saúde, me dá inteligência, me dá criatividade, me dá habilidade, e a gente pega essas possibilidades que Deus entrega nas nossas mãos e que a gente nem considera como uma dádiva, mas é, e só sabe quem é quem perdeu, quem perdeu a inteligência, a capacidade de perder, de pensar por si só, quem tem um filho que tem um problema, sim, às vezes jovens que vivem uma vida brilhante, um acidente põe fim a uma mente brilhante, é uma dádiva. A possibilidade da gente andar de um lado para outro, é uma dádiva. A sua capacidade de falar, de ouvir, de enxergar, é uma dádiva. Mas a gente não vê isso como herança de Deus. A gente vê como se fosse mais do que obrigação de Deus nos sustentar, sim. E aí a gente pega todas essas possibilidades que Deus nos deu, a gente se move, a gente pensa, a gente vai, a gente volta, a gente canta, a gente trabalha, a gente esculpe, a gente pinta, a gente escreve, a gente tem o dom da oratória, a gente pega os dons, as possibilidades e as dádivas que Deus nos deu, e a gente usa para nós mesmos. E aí a gente vê claramente o filho mais moço. Ele pediu para o pai a herança, aquilo que cabia a ele, e já era nessa situação, e Jesus estava ilustrando, porque Jesus sabia muito bem disso, naquele contexto, tomar posse de uma herança antes do tempo, era maldito, era maldição, o pai dele estava vivo. E esse menino veio e pegou a herança. Engraçado que Jesus não mostra o pai resistindo. Não, não vou te dar não. O que você vai fazer com esse dinheiro, menino? O que você vai fazer com isso? E a gente não vê Deus resistindo muitas vezes. Deus cobrando da gente. O que você vai fazer com o dom que eu te dei? O que você vai fazer com a sua voz? O que você vai fazer com a sua inteligência? O que você vai fazer com a sua capacidade de ensinar? A gente não vê Deus cobrando isso da gente. Deus deu. E o pai deu. E passou poucos dias, o menino pôs a mochila nas costas e cascou fora. E isso também acontece de uma maneira comum. Uns vão para mais distante, sabe? Uns vão para longe mesmo. E enfiam o pé na lama. E vão para o pecado. E vão para o estilo de vida dessa terra, desse mundo. Que nada tem conosco. Que nada tem com a proposta de Deus para nós. E a gente se envolve com as coisas do mundo. E esse garoto aqui se envolveu com as coisas do mundo. Ele foi para uma terra distante, diz o texto. E desperdiçou, vivendo-o dissolutamente. Tudo que a gente vive longe da presença de Deus, é desperdício. É desperdício. Nada do que você tem hoje, você vai levar dentro do caixão. Nada. Nem seu título, nem seu pós-doutorado, nem seu mestrado, nem seu título como alguém que foi ungido para fazer algo nessa terra. Você não vai levar nada no seu caixão. Nem seu dinheiro, nem sua casa. Nem seu marido, sua esposa, que é aliança, que divide a vida com você. Nem ela ou ele, você vai poder pôr dentro do caixão e levar com você. Ou seja, tudo que a gente faz que não é para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, é desperdício. Mas o modelo desse mundo nos chama todo dia a desperdiçar. E eles acreditam plenamente que é para a gente curtir a vida. Não, vão curtir a vida. E na verdade a gente está desperdiçando a vida. Por isso que Jesus já falou, quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder, por amor de mim, a encontrará. Você deve ter algum amigo que está falando, o que você está fazendo em plena quarta-feira na igreja, rapaz? Isso é desperdício. Quando a mulher estava lavando os pés de Jesus, com aquele nardo caríssimo. O que é isso? Isso é desperdício? O mundo sempre vai dizer que o que a gente faz para Deus é desperdício. Que viver para Deus é desperdício, que amar Deus é desperdício. Mas isso é mentira. Mas esse garoto aqui não sabia disso ainda. Ele foi tentar curtir a vida. Viver a vida. Pai, ó, então tá bom. Obrigada aí, viu? Por você ter dado tudo que o senhor me deu. Valeu, tchau. Até mais. E às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Aí um dia a ficha cai. Mas dia menos dia, a depressão chega. A bancarrota pode vir. A falência pode vir. O emprego pode mudar. A economia de um país muda. O divórcio bate na porta. Um filho fica doente. Um dia a ficha cai. E aí o filho se lembra do pai. Peraí. Eu tenho um pai. Eu tenho alguém que me ama. Eu tenho uma casa. Eu vou voltar para ele e vou dizer, Pai, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas me aceita de volta. Talvez você já passou por isso. Precisou de Deus ser dramático com você. Ser drástico. Permitir que alguma coisa acontecesse a você. E eu quero te dizer, não foi Deus que enviou isso para você, não. Eu ouso dizer isso. A gente simplesmente colhe o que a gente planta. A lei da semeadura é uma das leis que mais me amedrontam. Porque a gente pensa sempre na lei da semeadura quando a gente está pondo dinheiro no gasofilácio. Olha assim, aleluia. Estou semeando. Mas a gente não pensa na lei da semeadura quando a gente está falando mal de alguém. Quando a gente está revelando um segredo. Quando a gente está espalhando um escândalo. A gente não pensa, mas você vai ter que comer do fruto das suas palavras. A lei da semeadura me dá arrepio. Sabe por quê? Porque eu já tive que comer muito das minhas sementes. E nem todas elas foram boas. Uma vez, Deus me ensinou isso de uma maneira dramática. Deus me deu uma palavra para uma pessoa que eu amo muito. Uma amiga. E eu falei, Deus manda te dizer que esse ano vai ser o ano da sua colheita. E eu tinha certeza que era uma benção. Eu falei, nossa senhora, que alegria entregar uma palavra dessa. Que alegria. E eu acompanhei o ano daquela irmã. E foi o pior ano da vida dela. Ela perdeu tudo. Inclusive um bebê que ela estava almejando uma gestação. E eu entrei em crise. Eu falei, Deus, eu tenho convicção de que o Senhor me deu aquela palavra. O Senhor me deu uma palavra que ela ia colher de toda a semeadura dela. E ela só está atravessando tragédia. Ela só está perdendo. Senhor, que poda que é essa? E o Senhor falou comigo assim, e quem disse que ela não está colhendo? Você não sabe o que ela plantou lá atrás, Helena. E ela vai ter que colher. Porque a lei da semeadura é emplacada. Naquela ocasião, eu comecei a falar, meu Deus, estou lascada. Porque a gente só pensa na lei da semeadura quando a gente planta boa semente. Mas ela, semente boa, se plantar, dá. E semente ruim, gente, dá mais rápido ainda. Erva daninha, você não precisa nem de plantar. Ela brota. E dá, ó, muito. Então, repense as suas sementes. Às vezes você está vivendo a colheita de um momento ruim. E Deus vai usar isso, porque Ele é Deus que transforma maldição em bênção. Para te atrair de volta. E foi isso que Jesus estava ilustrando aqui. Essa faceta do caráter de Deus. Quando há um arrependimento, uma disposição de voltar. Aí Jesus revela um pai. Que pai. Ele viu o garoto no caminho. E ele se antecipou. E se lançou o pescoço desse garoto. E beijou. E o menino já estava com o discurso certinho aqui dentro do peito dele. Falou, pai, pequei contra o Senhor. E ele falou assim, mas que bom. Eu não estava nem aí para o discurso do menino. Vem cá, trocar sua roupa, põe um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. E eu vou te conduzir para uma festa. Aí, isso revela para a gente um Deus perdoador. Um Deus que está disposto a nos perdoar. A trocar as nossas vestes imundas. Das escolhas imundas que a gente faz. Colocar um anel no nosso dedo. E isso fala de restituir honra. E calçar os pés. Para que você não mais tropece na sua jornada. E dê uma festa. Gente, que coisa linda. Um Deus que celebra a volta de um filho cabeção. É lindo isso, não é? Ah, Deus. Doce, maravilhoso. Agora, o que me chama a atenção. É que o pai, quando ele viu o garoto vindo. Ele estava ainda longe, mas estava vindo. Tomou a iniciativa. Aí o pai falou, pronto. Ele tomou a iniciativa. Ele voltou-se para mim. Então, agora eu vou correr ao encontro dele. Mas o pai não saiu atrás desse garoto. Enquanto ele estava vivendo dissolutamente. Às vezes, Deus vai deixar você pastar um pouquinho. Eu espero, meu querido. Que você não precise passar por isso. Que você escolha estar sempre aos pés do Senhor. Que você escolha sempre estar em comunhão com Deus. Gente, isso não significa estar dentro da igreja, não. Tem muita gente que frequenta a igreja e está longe de Deus. Vive a vida do próprio jeito, das próprias ideias, da própria cabeça. E adequa o evangelho a seu estilo de vida. O evangelho não é adaptável. Ele é a verdade de Deus. Ou você vive, ou você não vive. Viver na casa de Deus é viver na presença de Deus. E ele veio, e esse pai veio. Deus está sempre disposto a dar os outros nove passos, quando você dá o primeiro. Ele está sempre disposto a correr o seu encontro. E a restituir honra. E a trocar suas vestes sujas por vestes de santidade. Mas o que me chama mais atenção nessa parábola, não é o filho mais moço. Filhos mais moços a gente vê por aí, aos montes. E a gente logo descobre. Porque eles vêm cambaleantes pelo pecado, pelas escolhas erradas. A ficha logo cai. O pecado cobra o preço. E a gente vê por aí. Mas o que me chama mais a atenção nessa parábola, é a revelação de Jesus do filho mais velho. Confere comigo. A partir do verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Se você chega na sua casa. Onde você mora hoje. Ou então, pensa lá no tempo que você morava com seus pais, quem já é casado. Você chega na sua casa, está tendo uma festa de arromba. Música, dança. O que você faz, naturalmente? É a sua casa. Você apressa o passo para saber o que está acontecendo. O que foi? O que aconteceu? Quem chegou? Por que a festa? Você adentra a sua casa e pergunta o porquê da festa. Esse garoto chamou o empregado. Vem cá. O que está acontecendo? Um filho com a mentalidade de empregado. Um filho com o coração de empregado. Um filho que não tinha intimidade com o pai. Me chama a atenção, Jesus é rico em detalhes na ilustração. Ele diz, o filho mais velho estava no campo. O que ele estava fazendo no campo, gente? Trabalhando. Trabalhando para quem? Para o pai? O filho mais velho estava no campo trabalhando para o pai. Quantos de nós estamos assim? A gente trabalha para Deus, a gente está envolvido na igreja, nos ministérios da igreja. Mas a gente se relaciona com Deus através de outro empregado. Chama o profeta. Chama o missionário. Chama o pastor. Se o profeta não falar com você, você não toma uma decisão. Você não tem relacionamento com Deus. Você precisa de se relacionar com Deus através de terceiros. Deus instituiu pastores e líderes para cuidar do rebanho. Sim. Mas eles não são representantes de Deus na terra. Eles são homens que a gente deve honrar. Atender ao conselho. Acatar ao ensino. Mas se você não tiver relacionamento com Deus, você está vulnerável a todo tipo de engano. Porque o homem é o homem. A gente, você sabe. Você é gente como eu. A gente é como Paulo. O bem que a gente quer, a gente não consegue fazer. Mas o mal que a gente não quer, bate na nossa porta todo dia. Todos os dias, se a gente não submete o nosso coração ao senhorio de Jesus Cristo. Nós pecamos, nós tropeçamos, nós falhamos, nós nos enganamos. Porque somos gente. Gente se engana. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diz, você é gente. Você se engana. Por isso se apegue a Deus. Porque Deus é que nos livra do engano. Deus é que nos conduz. Deus é que nos defende. Deus é que nos livra da boca do devorador. É Deus. Se os pastores e líderes estão alinhados com Deus. Agora uma palavra para os pastores e líderes. Às vezes é cobrado de vocês que vocês sejam super heróis. Vocês não são super heróis. Vocês são homens. Dependam de Deus, homens. Porque se vocês errarem. Muita gente vai errar. Porque vocês é que conduzem o rebanho. Vocês são pastores. Instituídos por Deus. Vocês são pastores sobre esse rebanho. Então vocês são responsáveis. E cada vida vai ser cobrada de vocês. Vocês, rebanho, orem pelos seus pastores. Porque é árdua a missão deles. Agora, o que que acontece com os pastores hoje? Eles estão tão envolvidos nas demandas que o ministério traz. Que não sobra tempo a oração. Eu fiquei sabendo, pastor Alexandre. Que eu sou um homem que ora muito. Bendito seja Deus. Continua aí. Nesse lugar. Que vai te livrar do engano. Que vai te livrar do inferno. E que vai te tornar um pastor que conduz o seu rebanho. Mas o que é muito fácil para o líder. É o líder pirar o cabeção. Começar a fazer. E ele está fazendo com boas intenções. Ele está fazendo, querendo agradar a Deus. Só que ele não depende de Deus. Ele não para para ter intimidade com Deus. Ele já não ora tanto. Ele já não lê a Bíblia. Ele não busca conselho em outros líderes. Porque a gente não anda sozinho. E aí quando pensa que não, ele se torna vulnerável. ao engano. E muitos vão pegar por isso. Então que o Senhor cubra vocês. E que vocês vivam na dependência de Deus em nome de Jesus. E agora para vocês, ovelhas. É muito fácil você colocar responsabilidade das suas escolhas nas costas dos pastores. Mas essa é a maior de todas as profecias. Conheça a palavra. Tenha intimidade com Deus. Que a sua vida de oração não precisa do pastor ficar te lembrando que você tem que orar. Que a sua vida de leitura da palavra não precisa do pastor ficar te desafiando a ler a Bíblia em um ano. Que você tenha sede e fome. O que que está acontecendo no nosso século? Tudo é fast food. Tudo é rápido. Tudo é fácil. Então o que que você vem? Você vem para a igreja e fala assim, aleluia. Hoje eu vou ouvir Deus através do pastor. Hoje eu vou ouvir Deus através da Helena. Não ouça Deus na sua casa. Não dependa de outro homem para ouvir Deus. Você tem que ter relacionamento, intimidade com Deus. Gente, nada substitui isso. E o que que acontece? Quando a gente fica nesse negócio... Pensa aqui comigo. Na minha época de namoro, eu tenho 23 anos de casada. Na minha época de namoro, os e-mails não estavam tão em alta, né? Eu não tinha nem computador na minha casa, nem sonhava em ter. Então a gente usava as cartas. E quando chegava uma carta do João, uau! O coração disparava. Eu ia, cheirava a carta. E chegava para minha mãe e falava, mãe, lê para mim. Não mesmo. Eu ia correndo para o meu quarto, me jogava na cama, fechava a porta e lia a carta. E lia de novo, e de novo. E querendo entender o que que ele estava querendo dizer com aquela palavra. E gerava a carta. E guardava a carta numa caixinha toda enfeitada. Não é assim? É assim quando a gente recebe a carta de alguém que a gente ama. Deus escreveu cartas de amor para você. Mas eu quero te perguntar. Você está lendo? Ou você pede para o pastor ler para você? Você se deleita em Deus? Ou você quer que o pastor mastigue a sua vida espiritual? Não, 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 não. Cospe na sua boca. Agora engole. Você ia querer que fizesse isso com a sua comida? Mastiga para mim a minha comida. Agora banha aqui, vomita. Desculpa as ilustrações dramáticas que eu faço. Mas é para você entender que relacionamento com Deus depende de você. Por isso que quando acontece o tropeço, o homem de Deus não vigia. Às vezes se envolve tanto no ativismo que cai, tropeça. Aí cai uma renca atrás dele. Por quê? Um tanto de filho que está na casa do pai, mas não conhece o pai. Porque quando você conhece o pai, você tem compaixão do seu irmão. Você vai orar para que ele se levante. Você aprende com a queda dele. Fala, puxa vida, podia ter sido comigo. Porque eu sou feito do mesmo material. Melhor vigiar e abrir meu olho. Mas você continua inabalável. Porque você sabe quem é seu pai. Você se relaciona com ele. Você tem o cheiro dele. Você tem intimidade com ele. Ele chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. E aí o servo veio. Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro e o cefato porque recebeu o são e salvo. Olha que alegria. Seu pai está numa alegria. E aí o garoto falou. O texto diz, Jesus diz. Mas ele se indignou. Não queria entrar. Sabe o que acontece com os filhos que vivem na casa do pai, mas não se relacionam com o pai? Se tornam intolerantes e arrogantes espirituais. Sabe aquele crente que pensa que tem o rei na barriga? O rei é pra ficar no coração. Não é na barriga, não. Põe a Bíblia debaixo do braço. Vem pra igreja. A paz do Senhor. E é o guardião da moral e dos bons costumes. O santarrão. Mas não tem nele nenhum traço de misericórdia. Não tem nele nenhum traço de compaixão. Quando ele vê o outro irmão tropeçando, ele fala. Sabia que ele lá não me enganava. É esse filho que Jesus está mostrando aqui. O garoto estava em casa. Trabalhando pro pai. Dedicado. Honesto. Íntegro. Ele não pegou uma mochila e pôs o pé na estrada? Ele era um garoto nota 10. O pior é que ele se achava. A soberba espiritual é o pior pecado que tem. Sabe por quê? É igual mau hálito. Todo mundo sente, menos você. Você é orgulhoso, arrogante. Se torna o subioleiro. Condena. Você não julga. Você já condena, amarra o cara e lança ele no inferno. Olha lá. Olha o tamanho da saia da irmã. Só Jesus na calça. Queima Jesus. O outro peca. Caiu no adultério. Ficou sabendo? Fulano caiu no adultério. Ela sabia. Sabia. Sabe o que tem que fazer com esse povo, né? Nós somos o único exército que pisa por cima de um soldado ferido. Qualquer um de nós pode tropeçar e cair. Mas se nós somos como mestre, nós nos tornamos como ele. Se a gente anda com ele, a gente se torna como ele. E eu não consigo olhar para Jesus sem me lembrar daquela cena da mulher adulta. Gente, aqueles homens que vieram trazer a mulher adulta, eles estavam cumprindo a lei. Ela deveria ser apedrejada. Ela foi pega em flagrante adultério. E quando Jesus falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa mensagem é para nós. Essa mensagem está registrada aqui, porque Deus queria que ela ecoasse através dos séculos. para nós entendermos que nós não somos juízes uns dos outros. Nós não somos. Você pode se doer com o pecado do outro. Você pode se incomodar com o pecado do outro. Você pode ser até atingido pelo pecado do outro. Mas Deus não te instituiu o juiz sobre ele. E às vezes nós nos juntamos em grupinhos. E começamos a falar daquele, como se nós também não fôssemos vulneráveis e sujeitos às mesmas fraquezas. Nós somos feitos do mesmo material. Nós somos sujeitos à mesma fraqueza. E se Deus não tiver misericórdia de nós, nós também tropeçaremos. A falta de intimidade com Deus gera fariseus. Os fariseus eram exímios cumpridores da lei. Eles cumpriam melhor que qualquer um de nós hoje cumpre a lei. Mas não tinham nada de graça, de misericórdia. Era um vazio de amor. E lá em Coríntios, Paulo com muita sabedoria diz que sem amor, a gente só faz barulho. O amor é o nosso fundamento. O amor é a nossa maior arma. Por que a igreja, e quando eu digo igreja, não estou falando da noiva. Eu estou falando das instituições. Por que que as nossas igrejas estão experimentando níveis extremos de fracassos em algumas áreas? Por que tem tanta gente dentro da igreja vivendo uma vida dupla? Por que tem tanta gente dentro da igreja que não é constrangido? Vem, assistem as reuniões, mas saem do mesmo jeito. Não é constrangido. Pelo Espírito Santo. Não tem convicção de pecado. Por que que as nossas igrejas se tornaram grupos sociais? Mas a promessa da palavra de Deus é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então o que que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo é que as pessoas estão vivendo na superficialidade da religião e não estão vivendo um relacionamento com Deus. Porque quando a gente se relaciona com eles, gente, não tem jeito de a gente continuar do jeito que a gente está. Não tem jeito. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 14 anos de idade. Minha família estava passando por uma crise. E eu percebi que eu precisava de Jesus. Aos 11 anos eu comecei a frequentar a igreja, a escola dominical. E aí aos 14 anos, num acampamento de carnaval, eu vi que eu precisava de Jesus. Eu falei, Jesus entra na minha vida. Mas sabe o que que eu fiz? Eu pus Jesus no banco de trás. É como se a gente tivesse um carro, abre a porta. Jesus! Que bom que o Senhor veio! Entra aí! Eu preciso do Senhor na minha vida! Mas a gente continua com as mãos no volante. A gente continua dando direção no nosso dia. A gente toma as nossas decisões sem pedir opinião pra Deus. A gente não se submete à palavra de Deus, nem ao Senhorio de Cristo. A gente põe Deus como um amuleto no banco de trás. Abre a Bíblia no Salmo 23 ou no Salmo 91. Coloca em cima da mesa. Começa a falar o crentês fluente. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia queima a ele, Jesus. As nossas saias descem o cumprimento. Os nossos cabelos descem o cumprimento. Mas o nosso coração continua duro. Arrogante, orgulhoso. É isso que Jesus chamou de sepulcro caiado. Bonitinho por fora e podre por dentro. E a religião tem o poder de fazer isso com a gente. A gente se acha tão bom, tão justo, porque por fora a gente tá bonitinho. A gente não prostitui, a gente não se droga, a gente não fala palavrão. A gente fala sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado. A gente canta música de louvor. A gente vem na igreja todo domingo. A gente é dizimista e ofertante. A gente pensa, tô bem na fita. Sou amigo de Deus. É nada. É um enganado. Eu estremeço quando eu olho em Mateus e eu vejo Jesus falando. Naquele grande dia. Muitos se achegarão dizendo. Senhor, Senhor. Em teu nome profetizamos. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome expelimos demônios. Gente, quem cura enfermo, expele demônio e profetiza em nome de Jesus. É o espírita? É o budista? Kardecista? É o encrente? E ouvirão. Fiquem longe de mim. Eu nunca vos conheci. Filhos mais velhos. Na casa do pai. Trabalhando pro pai. Vivendo debaixo do mesmo teto que o pai. E sem a menor ideia do coração do pai. De quem é o pai. Do que move o coração do pai. Sem nenhuma semelhança. Com a compaixão, com o amor perdoador. Do pai. E o pai saiu pra estar com esse menino. Jesus falou. E o pai veio e estava com ele. Deus insiste. Deus insiste. Filho. Seu irmão tava perdido. Convinha que a gente se alegrasse, filho. Mas ele não queria dar ouvido. E pior. Ainda falou com o pai. Esse teu filho. Que desperdiçou a sua fazenda com meretrizes. Gente. Jesus falou que ele desperdiçou a vida vivendo dissolutamente. Mas quem citou meretrizes. Foi o irmão mais velho. Quem tinha o dedo em risco te acusando. O irmão mais novo. Foi o irmão mais velho. Agora olha que coisa curiosa. Que há pouco tempo eu descobri lendo um livro. Olha isso, gente. O filho fala assim com o pai. Eis que te sirvo há tantos anos. Sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Tá escrito isso aí, gente? Agora vai comigo. No versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles. A fazenda. O filho mais velho tinha recebido também a sua herança. Então que história que é essa aqui que veio aqui falando para o pai? Que não tinha ganhado nada. Um coração religioso é um coração mal agradecido. Sempre acha que Deus está devendo alguma coisa. É um coração invejoso. Fica de olho na dádiva que Deus está dando para o outro. E com dor de cotovelo. Nossa, Deus. Mas o senhor está dando um carro novo para aquele irmão? E eu que estou aqui na sua casa, andando a pé, de carona, estou te pedindo um carro, tem três anos e nada? Eu, Deus, vou fazer 45 anos e estou solteira até hoje? E a menina de 18 já vai casar? Mal agradecidos. A gente fica olhando a grama do outro, a dádiva do outro, a bênção do outro. E não consegue enxergar e ser agradecido por aquilo que Deus graciosamente te dá. Filho mais velho. Mentalidade de filho mais velho. Feche os seus olhos. E o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Nós não sabemos o que temos e o que podemos em Deus quando nós temos uma mentalidade estragada e farisaica. Nós não somos melhores do que ninguém porque estamos diante de Deus. Isso não nos torna filhos mais amados. Não é o que você faz para Deus que te torna melhor para Ele. É o que Jesus Cristo fez por todos que nos torna aceitáveis diante de Deus. Foi o que Jesus fez, não é o que você faz. A sua justiça, a sua integridade, a sua honestidade, a sua verdade, o maior beneficiado dela é você. Deus não se torna mais santo ou mais justo porque você caminha uma vida reta. Mas você certamente se torna uma pessoa mais feliz quando você caminha uma vida reta. Uma pessoa com menos problemas quando você caminha uma vida reta. Quando Deus instituiu para você os mandamentos, não foi para te aprisionar nem para te privar da felicidade. Foi para te conduzir a um caminho de realmente verdadeira liberdade. Uma vida sem pecado, uma vida que evita o pecado, uma vida que foge do pecado, é uma vida de liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Mas se você está fora da igreja ou se você está dentro da igreja com uma mentalidade de filho mais velho, você está aprisionado mesmo tanto. Confiado na sua justiça própria. Confiado naquilo que você faz para Deus. Aquilo que você faz para Deus tem que ser consequência do seu amor por Ele. E não uma barganha. Faça uma auto-reflexão nesse dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que frutos a sua vida tem dado. Aquele que está enxertado na videira, tem evidências da videira. Você não vai achar maçã pendurada numa videira. Você vai achar uvas. Não tem jeito de você estar enxertado em Jesus e não estar cheio de amor, de compaixão, de honestidade. De integridade. Somos imperfeitos? Somos imperfeitos, sim. Pisamos na bola? Sim, pisamos na bola. Mas quando estamos enxertados na videira, Deus providencia as podas no devido tempo para que a gente produza mais fruto. Às vezes Ele nos abate. Sim, Deus nos abate. E a Bíblia diz que bendito é você quando isso acontece, porque aquilo que Deus abate, Ele mesmo exalta. E quando vem as podas de Deus, é para que a gente produza mais fruto, nunca para nos matar. O diabo, sim, vem para matar, roubar, destruir. Mas Deus não. Quando Ele te poda, Ele faz isso para que você cresça, para que você amadureça, para que você floresça a vida dEle. Que fruto que você está dando, meu irmão. Quando te sacodem, o que que você derrama? Às vezes por fora você está todo bonitinho. Faz tudo direitinho. Mas seu coração é invejoso. cobiça. Tudo que Deus tem te dado ainda não é suficiente. É que é mais e mais e mais e mais. Você negligencia a sua família para ter mais. Você negligencia pessoas que são as coisas mais importantes na Terra para Deus. usa as pessoas e se dedica às coisas. É para ser o contrário. Coisas são para ser usadas, as pessoas não. Faça uma autoanálise. Às vezes essa minha palavra está sendo incômoda para você. Às vezes você está pensando, o que que essa mulher pensa que ela é? Eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que todo dia tem que fazer essa mesma reflexão que você está fazendo agora. Deus, qual que é a verdadeira motivação do meu coração? Deus, sonda o meu coração. Não me deixa enganada sobre quem eu sou. Acende os quartos escuros do meu coração. E me disciplina sim, Senhor. Não desiste de mim, porque o Senhor só corrige o filho a quem o Senhor ama. A palavra do Senhor de exortação nunca vem para trazer ruína, ela vem para trazer vida. Ela vem para trazer arrependimento, para trazer esperança, para te tirar do caminho, do engano. Desculpa se eu estou te incomodando, querido, mas... Esse é o meu chamado. Eu não estou querendo ficar popular para ninguém. Eu estou querendo falar a verdade. Olhe para dentro de você. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você é o filho mais velho, ou você é o filho mais moço? O outro modelo de filho é o próprio Jesus. Só tem três modelos. Às vezes você está se enquadrando nos dois, no mais moço e no mais velho. Não perca as esperanças. Tem o filho que está contando a história. E ele é perfeito. E pode te conduzir a uma outra vida. A uma outra mentalidade. Mas ele vai fazer a obra conforme você deixar. E eu não posso terminar esse culto sem te dar uma oportunidade para isso. Feche os olhos para que não haja nenhum constrangimento entre nós. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. Todos, sem exceção. Não se preocupe com a pessoa que está ao seu lado. É o momento entre você e Deus agora. É individual. Deixe o Espírito Santo lançar a sonda dele naquele lugar que é, às vezes, inatingível até para nós mesmos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós precisamos que o Espírito Santo nos leve a este lugar. Que ele sonde os nossos corações. A profundeza das nossas intenções. Deixe ele te mostrar o fruto da sua vida. Você é uma pessoa que se relaciona com Deus fora das reuniões da igreja. A sua vida, ela poderia ser vigiada por qualquer pessoa. O Fantástico poderia fazer uma entrevista com você, com o microfone, com uma câmera escondida. como é a sua vida no seu trabalho, na escola, dentro de casa. Ser santo na igreja é fácil. Viver de máscara é fácil. Mas ser uma bênção dentro de casa para quem mora com a gente debaixo do mesmo teto é o nosso desafio. Porque se nós formos uma bênção para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos pais, para os nossos irmãos de sangue, aí sim nós seremos uma bênção de verdade. Caso contrário, é só verniz. É só cal. Sepulcro caiado. Você depende de Deus, você se relaciona com Ele. Você pede a direção de Deus para as suas decisões? Você dá boas-vindas quando as marteladas do Senhor vêm para te corrigir? Ou você resiste? Seus relacionamentos interpessoais têm derramado Deus? Como ter palavras doces para o Senhor e ter palavras azedas para o nosso próximo? Como ter palavras de bênção dentro da igreja e palavras de maldição fora dela? Oh Deus, tenha misericórdia de nós. não tenha medo, deixe o Senhor fazer essa essa sondagem no seu coração. Isso não é para te trazer peso, é para te trazer libertação. É para te trazer arrependimento e conserto. Ele vai estar sempre disposto a correr o seu encontro, a colocar um anel no seu dedo e trocar suas vestes por vestes de santidade e justiça. Se você se enquadrou em um desses quadros, em uma dessas descrições de Jesus, puxa vida, Senhor, eu sou o filho mais velho, nem sabia disso, Senhor. Uau! Uau! Eu tenho o dedo em riste, a justiça própria e aguçada. Eu acho que eu sou melhor do que os outros, que eu sou mais espiritual do que os outros. Senhor, tem misericórdia em mim. Minha compaixão está em baixa. Tem misericórdia, Deus. Eu não tenho intimidade com o Senhor. Eu estou tentando me relacionar com o Senhor através dos outros empregados. Eu não quero ser empregado simplesmente, Deus. Eu quero ser filho. Filho primeiro. Um filho que te serve. Uma filha que te serve. Ou talvez você seja o filho mais moço. Frequenta a igreja, mas está vivendo do seu jeito. Usando os dons que Deus te deu apenas em benefício próprio. usando a provisão que Deus te deu apenas em benefício próprio. Você só pensa em você. O Senhor também te chama nessa noite. Eu quero te convidar. Vamos permanecer de olhos fechados. Ninguém aqui é juiz sobre ninguém. Estamos todos no mesmo barco. Precisamos de Deus. Todos. Se você quer fazer uma oração de conserto com o Senhor, olha Senhor. Eu tenho muito do filho mais novo. eu estou usando os dons que o Senhor me deu as heranças do Senhor e estou pensando só em mim. Eu frequento a igreja, mas na verdade eu já estou a quilômetros. Com a mochila nas costas, desperdiçando tudo que o Senhor me deu, vivendo a minha própria maneira. Ou às vezes você que diz, não, olha, Senhor tem misericórdia. Eu tenho muito do irmão mais velho. Eu estou confiado na minha justiça própria. Eu tenho dependido da força do meu braço, mas eu estou doente, eu preciso da tua cura. Se você se identificou com alguma dessas situações, mas você não quer permanecer como está, eu gostaria que apenas você ficasse de pé no seu lugar. Todos vamos permanecer de olhos fechados. Apenas você ficasse de pé no seu lugar. e eu gostaria de orar junto com você. Aleluia. Glória ao Senhor. Ó doce Espírito, doce Espírito, nos conduza nessa noite, Senhor, ao lugar da verdade sobre nós mesmos. Deus, o Espírito Santo me diz que existem pessoas resistindo e com medo e com medo da auto-imagem. Aquele que não admitir diante dos homens não será admitido diante de Deus. O nosso triunfo começa pela nossa humilhação. Foi assim com Jesus. Enquanto o inferno pensava que ele estava perdendo, na verdade ele estava recebendo o nome que é sobre todo o nome. Não há lugar para um cristianismo real sem humilhação pessoal. não há. Aleluia. Você que está de pé, repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu estou de pé porque eu admito que eu preciso ser aperfeiçoado no teu amor. Ajuda-me Senhor. Às vezes a gente se engana e às vezes a gente se deixa enganar. Mas eu não quero permanecer como estou. Por isso eu fico de pé como um ato público diante do teu trono e diante do inferno que os demônios vejam que eu estou de pé na tua presença como quem escolhe ao Senhor como quem escolhe a tua vida. Deus em nome de Jesus perdoa-me pelas vezes que eu tomo as decisões por mim mesmo. Perdoa-me Senhor por estar rasa no meu relacionamento contigo leva-me a profundidade de um relacionamento contigo porque eu quero naquele grande dia ouvir vim de benditos de meu Pai e entrar na posse do reino em nome de Jesus eu confesso a minha dependência do Senhor eu recebo teu perdão nessa noite e a possibilidade do recomeço que o teu Espírito Santo me conduza por um caminho de intimidade com o Senhor sete dias por semana 24 horas por dia que eu viva como quem realmente pertence ao Senhor em nome de Jesus Amém Senhor eu oro por esses meus irmãos e irmãs e peço em nome de Jesus que esse momento seja selado no mundo do Espírito Deus em nome de Jesus que cada um receba fortalecimento sobrenatural sobre as suas circunstâncias pessoais eu não conheço esses homens e mulheres que estão de pé mas o Senhor conhece o Senhor sabe das suas lutas dos seus desafios das suas vitórias e das suas derrotas e eu te peço que o Senhor cubra cada um com a tua mão poderosa sustentando cada um pra que eles não retrocedam mas pra que eles avancem numa vida que reflita a intimidade com o Senhor que eles floresçam e frutifiquem pra glória do teu próprio nome em nome de Jesus amém e amém pode se assentar aleluia queridos muito obrigado por terem me recebido com carinho com calor e eu oro pra que o Espírito Santo faça as sementes que ele planta florescerem no coração de vocês que vocês sejam o reflexo do Senhor e pra você que está conseguindo viver imitando a Cristo seguindo os passos do Senhor que o Senhor também fortaleça a sua jornada porque ela não é fácil mas é valiosa é a melhor coisa que a gente tem é viver pra Deus viver a maneira dele viver a intimidade com ele se você que já vive intimidade com Deus está usufruindo dessa intimidade que você não retroceda que você continue descobrindo mais de Deus conhecendo mais a Deus e sendo mais conhecido dele em nome de Jesus e que você seja um reflexo do Senhor nessa nação essa nação acolhe vocês muitos de vocês estão aqui em circunstâncias adversas mas eu quero dizer pra vocês abençoem e não amaldiçoem abençoem e não amaldiçoem Deus não trouxe vocês aqui à toa que vocês sejam a resposta do Senhor por onde vocês tenham andado em nome de Jesus e que vocês sejam como um homem sábio vocês ouviram a palavra nessa noite vocês têm ouvido a palavra nessa casa ouçam e pratiquem porque aquele que escuta e pratica é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha ele não será abalado no dia da tempestade agora aquele que escuta entra por aqui e sai por aqui o dia da tempestade vem e ele não subsistirá que o Senhor tenha misericórdia de todos nós nos ajude nos conduza e nos abençoe em nome de Jesus